Pô galera, nós tenho um tio, eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos e ele mandou uns presentes pra mim, tá ligado? Quando eu fui pra lá, ele trouxe um charutão aí pro Alex, agora o Alex tá testando aqui já Da hora o charuto, né? Manda um salvo pro tio Pedrão, hein? Ô tio Pedrão, firmeza, um salvo, é nóis, gostei do charuto, hein? Gostei do charuto, hein? Tô até comendo Gostou, né? E as fumaças, olha Chaminé Agora começa o quadro Zóio Gourmet Agora espera o ovo fritar Ele gosta, né Alex? Prende com o mestre Vocês pegam a linguiça, pica a linguiça Joga no meio Ó Agora Alex, pega o vinagrete Joga ali, Alex Sabe jogar? Joga tudo Essa vai ser a melhor comida que vai comer na sua vida Agora pra ficar hardcore Olha Uma acrescentada de uma porção de unha Que vai arder até seu pulmão, Alex Alex, você é virgem? Sou nada Não Mas esse azeite é Um pouquinho dele De extra virgem Tá chegando bem Tá chegando bem Agora você mistura o arroz Mexe Pode mexer, Alex Com a mão, com a unha É Essa unha aí, parece uma pá Pega essa espata e mexe, Alex Mexe Não, cara É aqui Agora a gente vai pôr o que por último, Alex? Cê é feijão Feijão Cê é feijão Pronto, tá pronto, Alex Agora pega seu prato, Alex Vai comer na onde? Na bacia? Agora você põe Põe na coisa aqui pra você, Alex Quero ver se vai provar minha comida Parece vomito de cachorro Mas vamos comer Vamos comer essa porra As batatas para decoração Não, batatas não, não quero Não, não sobra mais pra mim Pra foda-se Se tá armando aí, cara Olha lá, olha lá Sente o cheiro Não viu a gente vazando? Tá xingando? Tenho, Aitinho Tem que orar pra comer primeiro Calma, Alex Tem que orar pra comer Pai O que é isso? Pai, Alex Graças ao nosso pai eterno Aqui estou Sempre estarei E agora? Eu vou comer essa porra Que oração é? Acabou, mano, dá um porra É que foi o primeiro a comer, né? O que você achou? Bau Que mãe? Cabau Já não morre de fome A boca, cara Não sei o que você achou Não comi Não comi Mas deu uma mordida na linguiça Não, só fiz assim Não deu pra mim Olha lá Bebe e até fica contente Assista 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 Foi interfaces Obrigado.